Esse livro nasceu de uma necessidade de escrever sobre um fenômeno muito presente na sociedade atual, que é a defesa de posições que, aparentemente, são absurdas. Cada vez mais pessoas defendem pontos de vista, defendem posições que seriam tidas como inaceitáveis há 30, 40, 50 anos atrás. Muitas vezes defendendo posições que, em concreto, representam um prejuízo aos seus próprios interesses ou aos interesses daquelas pessoas com as quais esse idiota se identifica. Eu resgato aqui o termo idiota no sentido grego, que vem de ídio, privado, ou seja, aquela pessoa fechada em si, fechada principalmente ao outro do conhecimento e ao outro da diversidade. Então, são pessoas que atuam no mundo da vida a partir de cálculos simplistas, visando um lucro imediato, mesmo que esse lucro imediato no futuro possa representar um prejuízo constante, incapazes de reflexão, que demonizam o pensamento crítico, incapazes do pensamento crítico, ou seja, não formulam juízos adequados da realidade, e muito menos conseguem direcionar esses diagnósticos da realidade num sentido emancipador, num sentido preocupado com o coletivo. O idiota, desde a Grécia, é aquela pessoa tão fechada em si que é incapaz de se relacionar com a cidade, com a polis, com o coletivo. E eu acho que isso não falta nos últimos tempos, muito em razão daquilo que se convencionou a chamar de racionalidade neoliberal, que se torna hegemônica a partir dos anos 80. Para esse tipo de racionalidade, o sujeito ideal é esse sujeito que eu estou chamando nesse livro de idiota.